Hoje, damos início ao mais novo projeto da Seccional, o podcast da OAB Piauí. Eu sou Miriam da Mata e estarei por aqui trazendo diversos temas e ações para toda a advocacia. Para começar, vamos falar sobre um tema muito importante e repleto de vantagens, o cashback OAB Piauí. Quem traz detalhes sobre isso é o diretor tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda. A Seccional lançou o cashback OAB Piauí, um programa de recompensa por reembolso, que reúne mais de 700 parceiros. Além de descontos, ao comprar, você acumula créditos que podem ser abatidos no valor da sua anuidade. Funciona da seguinte forma, o advogado e advogada deve acessar o nosso site da OAB Piauí, escolher a árvore de serviços e lá já encontrará o cashback OAB Piauí. Ao acessar, os advogados já devem fazer o seu cadastro de forma simples e rápida. Dessa forma, receberão créditos em compras que fariam normalmente. Aqueles que acumularem créditos até o dia 25 de dezembro poderão utilizar o saldo já compensado no abatimento da anuidade de 2021. Ótimo, doutor Einstein. Realmente são muitas vantagens. Mas o senhor pode falar mais um pouquinho sobre as lojas conveniadas? Sim, claro. É um prazer. As lojas conveniadas são todas na modalidade e-commerce. E são grandes marcas de todo o país de diferentes departamentos. São mais de 700 lojas conveniadas. Você pode conferir em nosso site da OAB todas elas e já aproveitar para acumular créditos. Maravilha! Muitas lojas que oferecem diversos produtos. Agora, me surgiu uma dúvida. Se o advogado ou advogada acumular mais dinheiro que o valor da anuidade, o que é que acontece? Essa é uma excelente pergunta. Caso isso aconteça, o advogado ou advogada receberá o valor integral da OAB Piauí em dinheiro. É um compromisso que fazemos com a advocacia. Entendido, doutor Einstein. Então, para finalizar, diante desse momento de pandemia, são necessárias soluções criativas para reduzir os impactos financeiros. A OAB Piauí acredita no cashback como uma dessas iniciativas? Certamente, Miriam. O que queremos é dar alternativas para a advocacia. Entendemos que o momento que vivemos de pandemia afeta a todos e todas. E precisamos buscar meios para continuar trazendo benefícios para toda a advocacia piauiense. Obrigada, Diretor Einstein, por todos esses esclarecimentos. Eu é quem agradeço. Estamos sempre aqui para tirar dúvidas e trazer esclarecimentos sobre esse valoroso programa para a advocacia piauiense. E você, advogado ou advogada, faça o seu cadastro agora mesmo no site da OAB Piauí. OABP.org.br Até o próximo programa.